Bem-vindos ao Maine Public News Connect, notícias originais da rádio pública do Maine que são transmitidas semanalmente em espanhol, francês, português, somali e inglês. Hoje é sexta-feira, 11 de novembro. Eu sou a sua apresentadora, Tamara Antunes, e aqui estão as principais histórias da semana. Mana Abdi e Dika Dalak fizeram história na terça-feira, tornando-se as primeiras somali-americanas eleitas para a legislatura do Maine. Abdi, uma democrata de Lewiston, ganhou a sua corrida sem oposição depois de seu adversário republicano ter desistido da competição em agosto. Abdi disse que as suas principais prioridades serão abordar a escassez de habitação do Estado e aumentar o financiamento para a educação. Enquanto isso, até quarta-feira, a presidente da Câmara de South Portland, Dika Dalak, estava no caminho certo para ganhar a sua competição de 68% a 32%. Dika Dalak, também democrata, disse que as suas principais prioridades são abordar as alterações climáticas, encontrar soluções para a escassez de habitação do Estado e promover a inclusão cultural. Dika Dalak disse também que quer que a sua vitória inspire jovens imigrantes a concorrer ao cargo. A nível estatal, a governadora Janet Mills ganhou mais um mandato de quatro anos, batendo o ex-governador Paul Leapage. Mills, uma democrata, ganhou por uma grande margem. Na manhã de quarta-feira, teve quase 56% dos votos, com alguns votos ainda a serem contados. No seu discurso de vitória, na terça-feira, Mills disse Continuaremos a lutar contra os problemas, não uns aos outros. Leapage, um republicano, disse aos apoiantes que a sua campanha falhou em passar uma mensagem vencedora. A democrata Shelley Pingree facilmente ganhou a reeleição no primeiro distrito congressional do Maine, que abrange o sul do Maine. O segundo distrito congressional do Estado estava muito perto de ser fechado até amanhã de quarta-feira. Nessa corrida, o democrata Jared Golden liderava Bruce Pullikin, um republicano, por cerca de 5%. Os eleitores de Portland apresentaram resultados mistos em mais de uma dezena de perguntas sobre o referendo local. Os eleitores aprovaram medidas destinadas a tornar as eleições locais mais transparentes e a reforçar as proteções para os inquilinos. Mas os eleitores rejeitaram o esforço para aumentar o salário mínimo da cidade para 18 dólares por hora. Também derrotaram uma medida que teria acrescentado lugares à Câmara Municipal e dava mais autoridade ao presidente da Câmara. Para o Maine Public News Connect, eu sou a sua apresentadora, Tamara Antunes. Obrigada por sintonizar. Se gostar do programa, sinta-se livre para curtir, comentar e partilhar. Podem inscrever-se para links diretos e vídeos no seu idioma predileto através dos nossos grupos de WhatsApp e newsletter. Adoramos ouvir-lhes. Por isso, como sempre, sinta-se à vontade para partilhar qualquer pensamento ou ideias da história. Até a próxima vez! Esta iniciativa de notícias foi concebida com a Associação dos Direitos dos Imigrantes do Maine, particularmente com a ajuda do presente Maine, comunidades congolesas e angolanas do Maine e através de uma parceria com a Andiambo África. Um agradecimento adicional a essas organizações que ajudaram a aumentar a conscientização e ampliaram o alcance deste projeto. Catholic Charities of Maine Centro de Acolhimento de Imigrantes da Greater Portland Portland Adult Education Secretaria Municipal de Oportunidades Econômicas da Cidade de Portland e a Prosperity Maine O Maine Public News Connect foi possível através de Apoiadores Individuais Empresas e Fundações de todo o Maine E por Seaport Credit Union Supermercados Renaford Idex Koo & Patricia Wayne Maine Housing Sam L. Cohen Fundações do Maine E através de uma parceria com a Andiambo África O Maine Public News Connect é possível através de Koo & Patricia Wayne Comprometidos em conectar diferenças culturais nas nossas comunidades Juntos Ensemble Guadagia Punto Seaport Credit Union Together Na Maine Housing Lar é conforto Lar é a chave O Maine Housing está aqui para ajudar a tornar lares mais aconchegantes, mais seguros e mais acessíveis para os Mainers Visite MaineHousing.org para obter uma lista completa de serviços Supermercados Renaford Celebrando a diversidade dos seus colaboradores, clientes e comunidades E empenhado em fomentar um ambiente acolhedor Juntos, eles são maiores que as compras Saiba mais em henaford.com A Bênin Música Mais um Arellano A Bênin Música A Bênin Música A Bênin Música A Bênin Música Obrigado.